Então pessoal, a gente tá indo pra um rolê meio aleatório agora A gente vai lá no centro Que a Dani quer comprar umas coisas, tá ali A cabecinha dela ali E agora eu vou passar por aquele cemitério E agora eu vou passar por aquele cemitério que a gente passa todo dia Quando a gente vai pra escola A gente passa na ida e na volta Então vou mostrar um pouco pra vocês Mesmo que não dê pra ver muita coisa porque tá bem escuro aqui Nossa, realmente não dá pra ver nada Bom, pronto A gente chegou no final Olha o coquinho da Daniê ali, viu? Bom, então agora a gente tá pegando o caminho pra ir pro centro Que também é o mesmo caminho que a gente pega todo dia pra ir pra escola E... Não tem muita coisa de incrível aqui nesse meio do caminho Mas eu vou tentar mostrar um pouco pra vocês Mas aqui são as máquinas de refris que tem aqui no Japão e bebidas Tem por tudo que é canto, tá? Tu consegue encontrar em qualquer lugar Eu posso gravar um vídeo específico falando só sobre elas Mas não tem muito o que falar pra ser bem sincero Porque você consegue encontrar praticamente qualquer bebida nelas e... Sinceramente tem tudo que é canto aqui no Japão De sede tu não morre aqui Tu pode até passar um pouquinho de fome dependendo do lugar onde tu esteja Mas sede não tem como Cara, essas máquinas estão em tudo que é lugar Bom, agora eu tô esperando aqui que a Daniê resolva parar numa farmácia, né? Vocês sabem como é que é, né? Tem que parar pra ver alguma coisa E ela não consegue simplesmente entrar e comprar alguma coisa Ela tem que olhar todos os corredores, todos os lugares possíveis É bem complicado Eu vou tentar mostrar um pouquinho da frente da farmácia pra vocês Tem bastante poluição visual Bom, a gente passa por dentro desse caminho aqui Que de dia é bem bonitinho E de noite não tem muita coisa legal, sabe? É mais esses matos aqui e tal Tem um restaurante aqui também Vários É, tem vários, na verdade, pra ser bem sincero Então a filmagem vai ficar bem escura porque não dá pra ver muita coisa É um caminhozinho meio... sei lá, não é longo, mas... É um caminhozinho que a gente faz todo dia Então tá bem tranquilo pra gente O centro fica mais ou menos uns... sei lá, uns 10 minutos? Fica mais ou menos uns 10 minutos da nossa casa Bom, chegamos no centrão Hoje não é um dia muito movimentado, hoje é domingão assim, né? Mas agora são 6 horas da noite e é tudo bem escuro aqui Nós vamos pra onde? Bom, a gente tá simplesmente só dando uma volta Bom, a gente tá simplesmente só dando uma volta Porque a Dani quer comprar umas roupas E uns cacarecos que a gente precisa comprar Estamos atravessando a rua no momento Ali também tem uma outra rua super movimentada As coisas normalmente são bem mais movimentadas do que tá sendo agora, tá? Hoje é um dia bem tranquilo, pra ser bem sincero, apesar de ser domingo Aqui é o metrô E tem uma penca de lojas por tudo que é lá Claro, aqui não é o metrô em si Aqui já é o subsolo aqui daquela rua zona que a gente tava, sabe? Que tava cheio de movimentos e coisas Isso, a estação chinísica pra ser mais preciso A minha informante aqui, hein? Olha a cara da minha informante ali Agora está olhando coisas loucas de mulher Então, essa... É tipo, cara, tem um, sei lá, um shopping gigante aqui no subsolo Bom, a minha vida e esse vídeo vai ser resumido em esperar a Daniele olhar as lojas Então, o rolê não tá sendo um rolê... Não tá sendo um rolê legal, não Estamos atravessando a rua de novo A gente tá indo pra casa porque... A Daniele olhou tanto a loja que ela ficou cansada E a gente não comprou nada, a gente não achou nada Pra variar, isso é bem normal de acontecer Vamos pra cá? Sim A Daniele quase atropelou uma pessoa aqui agora Ainda mais pra ajudar, começou a chover, então... Vamos pra casa, comer em casa Bom, pessoal, o vídeo foi basicamente esse Eu... Indo no centro, esperando a Daniele olhar as coisas e não comprar nada E agora... Olha a cara... Ah, a bateria tá fraca! Essa é a cara que ela faz quando ela... Quer me matar Bom, espero que vocês tenham gostado O vídeo tá acabando aqui E quem gostou deixa o like E se vocês quiserem ver alguma coisa específica Deixem nos comentários, me avisem Me sigam no Instagram que eu tô postando bastante coisa lá do meu dia a dia E é isso aí pessoal, valeu!